Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho daquele menino Eu pus os meus pés no riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei Eu vi a mulher preparando outra pessoa O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada que nunca passou Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não para E no entanto ele nunca envelhece Aquele que conhece o jogo Do fogo das coisas que são É o sol É a estrada É o tempo É o pé e é o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo De cada vontade encoberta E a coisa mais certa De todas as coisas Não vale um caminho sob o sol E o sol sobre a estrada É o sol sobre a estrada É o sol Por isso uma força me leva a cantar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa força estranha Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Essa voz tamanha